Poema homenageando o dia das mães Palavras são palavras São sopros, são vidas São frutos brotando Expelidas de dentro pra fora Como filhos É a secreção da alma É o falar, é o linguajar É o relampaguear da escrita Na folha de um papel em branco É o som musical É a ressonância da voz É o envolvimento abstrato das formas Das almas e dos corpos É a lâmpada mágica É um pisca-pisca Acendendo e apagando É o afeto carinhoso das mãos É a ressonância mágica De um sorriso É o silêncio É o silêncio É o rumor de umas passadas É um beijo tácito nos lábios E no rosto É o silêncio É a florescência da luz maternal Entrando sem pressa na alma Marcando a sensibilidade Da sua sombra nas paredes Nuas Esbranquiçadas do meu quarto É o silêncio É o silêncio É o silêncio É o silêncio Sonolento pela manhã No seu ventre E de dentro pra fora Te chamando Mãe Autor F. Chagas Silva Artista plástico E poeta Muito obrigada, Chagas Por mais esta oportunidade De gravar este maravilhoso poema Peixos Amém. Amém.